Vi você chorar de novo Horizonte está fechado, já não sabe aonde ir Eu sou o Deus do impossível E esse teu problema, hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar pelas paredes Sai da frente agora, deixe eu lutar por você Não fique assim, olhe pra mim Eu estou aqui Essa aprovação vai passar E tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Quando as lágrimas caíram Os meus olhos viram você dizendo assim É o fim de minhas forças Parece que meu Deus esqueceu de mim Mas hoje eu trago o remédio Que sara tuas feridas Que dá força pra vencer Hoje se for necessário Piso até no adversário Mas eu te faço Mas eu te faço vencer Não fique assim Olhe pra mim Olhe pra mim Olhe pra mim Eu estou aqui Esta aprovação Vai passar Então vai sorrir Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Enxugue o pranto Entrei na guerra agora por você Foi por você Só por você Receba a bênção agora pela fé Tua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Enxugue o pranto